Essa é a segunda aula do nosso curso gratuito de Google Ads. Na primeira aula a gente falou sobre como eu descobri o Google Ads e como eu cheguei à conclusão de que o Google Ads é a melhor forma de começar, tá? Como o Google Ads mudou os meus resultados que eram nulos ou muito pequenos e como que ele me fez fazer vendas diárias e realmente hoje eu vivo de Google, vivo de internet, tá? E isso aconteceu através do Google Ads e eu falei sobre isso na primeira aula. Se você ainda não assistiu, volta lá, porque isso pode te fazer ter uma compreensão melhor do que eu vou falar aqui, beleza? Muitas pessoas já agradeceram pela primeira aula, estavam ansiosos pela segunda, deixaram lá comentários, falaram comigo no Instagram. Se você não me segue no Instagram, me segue no Instagram também, no YouTube, tá? Inclusive no YouTube tem uma aula complementar essa aqui. Então se inscreve lá no YouTube, curte e segue a gente no Instagram também que isso tudo vai te ajudar a entender melhor e a trabalhar melhor na internet com o Google Ads, beleza? Então, para quem não acompanhou a primeira, chegou nessa aqui, meu nome é Davi Gunnar, eu e meu irmão temos uma agência, um escritório que trabalha como afiliado e também trabalha como produtor de produto físico e produto digital, tá? Mas a gente começou do zero, trabalhando como afiliado só e usando o Google Ads apenas. Então foi só com o Google Ads que a gente mudou de vida. E é isso que eu acho que você deve fazer também, porque você pode fazer isso, isso é muito fácil. O Google Ads, não vou dizer que é muito fácil, mas vou dizer que é muito simples. O Google Ads é a coisa mais simples que existe dentro do marketing digital de entender e de se começar a ter resultados e até de escalar negócios. É simples entender a lógica da rede de pesquisa, por exemplo. É isso que a gente fala no primeiro. A gente fala que é simples, tá? É fácil de começar também porque é barato. Embora o clique não seja lá o mais barato, a venda é barata no Google Ads. Por quê? Porque no Google Ads você trabalha com quem quer comprar ou com quem está pesquisando pelo produto que você tem ou com quem está pesquisando pela solução que você tem. Então na rede de pesquisa você anuncia para quem está pesquisando. Então é mais fácil. A pessoa está procurando e você oferta. Diferente de outras plataformas e outras formas de vender na internet. Por isso que é simples. E aí quando a pessoa me pergunta, dá para mim, eu tenho pouco dinheiro para começar. Dá, eu comecei com R$4. Eu explico isso no vídeo de venda do nosso curso. Eu comecei com R$4 aplicados num cartão pré-pago que se transformaram em R$200 de crédito. Não sei se você sabe e já parte do conteúdo já. No Google Ads você vai ter que colocar uma forma de pagamento. Você pode colocar, pagar em boleto, que é como eu faço hoje. Você paga o boleto. O mínimo do boleto para você colocar crédito dentro do Google é de R$40. Ou você pode colocar um cartão de crédito. E esse cartão de crédito vai te gerar um crédito de R$200. E você só vai ser cobrado, esses R$200 só vão ser cobrados do seu cartão de crédito quando chegar a R$200. No começo, depois aumenta esse crédito. Mas eu comecei com R$4. Como assim? Eu coloquei R$4 num cartão pré-pago. Na época o Google aceitava. Eu não sei como é que está hoje. Se eu começasse hoje, eu começaria com um boleto. Eu arrumaria R$40 para começar. Na época eu botei R$4 num cartão pré-pago. E coloquei no Google Ads como se fosse um cartão de crédito. E consegui os R$200 de crédito. E dali eu já fiz a primeira venda e fui embora. Então dá para começar com pouco dinheiro. Com mais dinheiro você vai conseguir, claro, fazer mais testes e vai fazer testes mais rápidos. Com mais dinheiro também te permite comprar um curso que vai acelerar o seu resultado. Beleza. Só que dá para começar com pouco dinheiro. Eu comecei com pouco dinheiro. E também não tem dificuldade nenhuma de entender o Google Ads. É muito fácil também de começar porque você precisa de pouca coisa. Eu vou ensinar aqui hoje um modo de começar sem estrutura. Estrutura é melhor. É um jeito mais profissional. Você trabalhar com um site próprio. E é muito fácil também construir um site próprio. É muito fácil construir um site próprio. Porém, para você que está começando e que já vai ter essa barreira de entrada, eu vou ensinar aqui hoje como é que você anuncia sem site próprio. Também é possível. Também, as pessoas perguntam assim, Ah, eu começo com orgânico ou com pago? Na minha opinião, se for Google Ads, começa logo com pago. Porque ele vai acelerar o seu tempo, vai acelerar os seus resultados na internet. Beleza? Então, não é caro. É fácil de entender. Se você começar com o Google Ads, provavelmente você não vai ficar pulando. O grande problema também dos afiliados iniciantes e dos iniciantes na internet é que eles ficam pulando de galho em galho. O Google Ads, eu acredito que se você entende a lógica, que é muito simples de entender, você já vende. E aí você não vai ficar pulando de galho em galho. Vai fazer um orçamento bom, um bom volume financeiro para começar a fazer outras coisas. Aí sim, com o volume financeiro, você começa a fazer outras coisas dentro da internet. Então, é a melhor maneira de começar, na minha opinião. E a gente vai te ensinar aqui como fazer. Eu espero que você já tenha uma conta na Hotmart ou Monetize. Eu comecei na Monetize, mas hoje eu vou te ensinar a trabalhar com a Hotmart. Eu vou te ensinar a trabalhar diretamente com o link de afiliados sem ter que fazer uma página própria. E aí você vai precisar de quê? Você vai precisar de uma conta no Google, já com saldo. Você coloca o saldo lá com um boleto, muito fácil. Ou bota o seu cartão de crédito para ganhar aqueles 200 de crédito. Então, você vai precisar de uma conta Hotmart para fazer isso que eu vou te ensinar agora, tá? Então, beleza. Então, vamos lá. Além disso, além da Hotmart e do Google Ads, uma campanha, uma conta no Google feita, isso aqui é uma conta já para essa aula que a gente fez. Já fiz até uns testes aqui, mas é uma conta para essa aula. Você vai precisar de quê? Ah, só para deixar mais claro. Por que eu vou mostrar como é que se faz na Hotmart? Tem como trabalhar sem estrutura própria na Hotmart e na Monetize. Mas na Hotmart é mais simples de entender. Algumas coisas que eu teria que dizer ficariam muito extensas para falar sobre a Monetize. Mas como eu disse, eu comecei na Monetize. Foi, inclusive, a Monetize que me deu essa plaquinha aqui. Está até no meu lado aqui. Está meio empoeirada. Porque a gente trocou de escritório há pouco tempo. Me deu essa plaquinha aqui de R$250 mil faturados. Eu e meu irmão faturamos R$250 mil na Monetize apenas. E a gente também trabalha com todas as outras plataformas. Na maioria das plataformas a gente já trabalhou. Beleza? Mas a Hotmart dá para trabalhar de uma forma mais simples. E eu vou explicar o jeito mais simples de fazer para você já dar o seu start. E eu espero que você faça o que eu estou falando aqui para você já ter o seu primeiro resultado hoje. A minha ideia é isso. Se você colocar boleto, você vai poder anunciar amanhã. Você faz o anúncio hoje, mas vai rodar amanhã. Se for cartão de crédito, talvez hoje, daqui a pouco, você já está vendendo aí, fazendo vendas. Então, existem três maneiras de anunciar na internet no Google Ads, basicamente. Marca, dor e solução específica. Como assim? Se você chegar aqui no Google... Vamos abrir aqui uma aba no Google. Se eu chegar aqui e pesquisar assim, como perder barriga. Como perder barriga. Isso aqui... Olha, tem pessoas anunciando aqui. Por 119 com frete grátis. Na compra de um, leve dois frascos. Beleza? Esse cara está anunciando para dor. O nome disso aqui é dor. O cara que está fazendo esse anúncio aqui está anunciando para uma dor da pessoa. Que é o quê? Perder barriga. Isso aqui é uma coisa mais aberta. A pessoa que pesquisa como perder barriga, ela pode querer o quê? Ela pode estar querendo uma dieta, ela pode estar querendo que um blog explique como ela pode fazer perder barriga, um chá. Ela pode estar querendo muitas coisas. Ela pode estar querendo só uma pesquisa geral, só curiosidade. Ela pode estar... É muito aberta essa pesquisa. Mas aí, imagina que a pessoa pesquise assim. Cinta modeladora. Cinta modeladora faz o quê? Perder barriga. Só que é diferente. O cara está pesquisando agora uma cinta modeladora. Quem pesquisa cinta modeladora, já é uma pesquisa mais específica. E isso diminui a possibilidade de ter pessoas curiosas pesquisando à toa. Então é mais fácil vender assim do que vender para como perder barriga. Não é que não dê para vender, não. Mas é mais fácil. E eu quero que você comece pelo mais fácil. Para você já fazer vendas pelo mais fácil. Se você for trabalhar em como vender barriga, você vai ter que trabalhar com um funil. E aí, já começa a ficar um pouquinho mais trabalhoso. Nada demais. Mas um pouquinho mais trabalhoso. E esse aí já é uma... Eu não quero que você tenha esse trabalho todo para fazer a sua primeira venda. Cinta modeladora, então, é mais específico. E existe uma coisa mais específica ainda do que cinta modeladora. Que é o quê? Cinta delínea corpos. Então, como perder barriga é dor. Cinta modeladora é solução específica. Já ficou mais específico. E cinta delínea corpos é marca. É mais específico ainda. Quando alguém pesquisa a marca, aí a chance é quase 100% da pessoa querer comprar. Em algum dia, em algum momento, ele vai querer comprar essa cinta delínea corpos. E se você estiver aqui no Google Ads, onde a maioria das pessoas pesquisam aqui no Google para comprar. Se você estiver aqui apresentando essa cinta delínea corpos, qual é a chance de você vender? A chance é grande. Aí, a diferença toda vai ser o quanto você paga para fazer essa venda. Beleza? Então, é isso que a gente vai te ensinar hoje. Você vai aprender hoje a anunciar aqui na rede de pesquisa para fazer vendas no lugar mais fácil. Por que é mais fácil? Porque aqui você só paga por clique. Você não paga. Por exemplo, eu pesquisei. Essas pessoas estão aparecendo aqui para mim. Se eu não clicar, a pessoa não paga. Então, imagina. Você aparece em um outdoor, onde só pessoas interessadas estão vendo esse outdoor. E se você só paga, se a pessoa, no caso do outdoor, não dá para clicar, mas se a pessoa entrar na sua loja. Não é ótimo para quem quer vender? Então, é isso que você vai fazer. E eu te indico que você comece anunciando para a marca. Para a marca. Para o nome do produto ou o nome do produtor. Vamos lá? Vamos na Hotmart. Então, escolher um produto para a gente anunciar para a marca. Eu estou aqui na Hotmart. Estou aqui nos mais quentes. Aí, o que eu te indico? Em primeiro lugar, você vai botar aqui a afiliação com um clique. Porque você vai querer se afiliar rápido. Mas você pode também escolher um produto com afiliação mais longa, que talvez seja melhor. Mas para a aula, hoje, uma afiliação de um clique. O preço. Eu vou botar aqui entre 100 e 300. 100 e 300 o preço do produto. E a comissão, eu vou botar essa faixa aqui de 40 a 60%. É o que eu quero. Regra de comissionamento. Não vou botar isso. Vou botar aqui por último clique, nesse caso. Primeiro clique, a pessoa que é comissionada é a que anunciou para o primeiro clique. Por último clique, é mais chance de você ser comissionado. Então, eu vou botar por último clique para você que é mais iniciante. Para ser mais fácil ainda. Beleza? Mas, nicho, eu não vou trabalhar com nicho. Eu vou aqui aplicar os filtros e vou escolher um nicho aleatório. Vamos ver aqui. Robô investidor trader. Vamos pesquisar esse nome aqui. Robô investidor trader. Vamos ver aqui. Vou entrar. Licença vitalícia para esse robô investidor. Então, eu vou me afiliar. Já sou afiliado aqui, porque é um clique. Beleza? Então, já sou afiliado. Eu vou aqui ver links de divulgação. Robô investidor. E aí, eu já vou olhar o quê? Vou olhar se a página de vendas convence. Como ele está com 100 graus ali, significa que ele está vendendo bem. Mas, eu preciso ter certeza de que a página de vendas deles é boa. Vamos lá. Robô investidor trader. Comece a lucrar no automático. Eu já gostei aqui, já da chamada. O vídeo demorou um pouco para abrir, mas talvez seja o meu computador aqui, porque eu estou gravando um monte de coisa. Então, pode estar um pouco pesado aqui hoje. Beleza? Depoimentos. Tá. É uma página boa. Direto ao ponto. Gostei. Então, robô investidor trader. Vou até pesquisar. Vou botar o nome dele aqui. Vou pesquisar esse nome agora. Onde? No Google Ads. Você vem aqui no próprio Google. Tá? Ferramentas. Você vai aqui em planejador de palavras-chave. Vai aqui ver volume de pesquisas e previsões. E vai colocar robô investidor trader. Eu espero que você escolha outro produto. Copiar produto, copiar. Tudo que você vê de alguém que está te ensinando não é muito inteligente. Na internet, você tem que ter a sua própria ideia, a sua própria criatividade. Eu estou ensinando aqui o método. Você pega o método e aplica ao seu estilo, ao produto, um produto diferente, alguma coisa que você já conheça. Você analisa mais. Tenta ver se tem concorrência. Isso é importante também. A gente vai ver daqui a pouco. Beleza? Então, vamos lá. Aí você vem aqui em histórico de métricas. Para descobrir se está valendo a pena ou não. Então, vamos lá. Robô investidor trader. Ele teve aqui por volta de 6 mil pesquisas em setembro. Nós estamos aqui em outubro. Então, já está valendo a pena. Para você vender para a marca, já pode ser menos pesquisas. Por quê? 6 mil pessoas estão pesquisando esse nome. A chance é grande de que muitas dessas pessoas estejam comprando. Aí, o que vai fazer diferente agora? 6 mil pessoas estão pesquisando? Está valendo a pena. Uma quantidade boa de pesquisa. O que vai fazer agora eu anunciar ou não esse produto? Eu vou ver aqui a concorrência. Robô investidor trader. Vamos ver aqui. Como está a concorrência. Tem aqui, 1, 2, 3, 4. Vamos lá. 5, 6, 7. Robô investidor trader. 7 pessoas anunciando. Só na primeira página aqui. Então, está completo aqui na primeira página. Então, é um produto bem concorrido. Como você é iniciante, eu te indico você fugir de produtos concorridos. Então, esse não. Vamos lá. Vamos procurar um produto menos concorrido. Esse está muito concorrido. E aí, talvez você tenha que descer um pouquinho mais para produtos com menos graus. Menos vendidos um pouco. Vamos lá. Vamos lá. Tudo aqui está igual, está aplicado o filtro. Vamos ver. Cursos bombeiros. Não. Vamos olhar aqui uma coisa mais específica. Vamos lá. Design canvas. Conheça sua bíblia de capa a capa. Vamos ver esse aqui. Conheça sua bíblia de capa a capa. Vamos ver. Conheça. Esse aqui é bem específico. Se tiver pesquisa para isso aqui e pouca concorrência. Vou ter que selecionar o grupo de anúncio aqui. Vamos ver. Está lá. 320 e tal. Vamos ver aqui. Chegou. 260. Poucas pesquisas. Então, não é ainda o nosso produto. Vamos ver aqui. Vamos lá. Vamos aqui. Foto canva não. Curso de hambúrguer artesanal. É uma palavra muito específica. Curso lance milionário. Vamos ver isso aqui. Curso lance milionário. Vou pesquisar. Vamos descobrir. A gente vai ter que achar um produto. Você tem que perder um tempinho aqui nessa pesquisa. Claro que na aula aqui eu vou ter que ser um pouco mais rápido. Mas você perca bastante tempo. 1,6 mil pesquisas. Beleza. Gostei disso aqui. Vamos ver agora a concorrência. Curso lance milionário. 1,2,3. Na parte de baixo já não tem gente aqui. Vou ver. Então, é isso aí. Esse já tem mais ou menos aqui. 1,2,4 concorrentes. 4 concorrentes. Beleza. Vamos ver aqui. O nosso milionário. Tem 4 concorrentes. Mas você vai aprender a segmentar aqui com a gente. Então, com a segmentação que a gente vai fazer aqui. A gente vai tentar ganhar esses concorrentes aí. Beleza? Então, eu já pedi a filiação no curso lance milionário. Eu pedi a filiação. E aqui, eu já avaliei essa página de vendas. Vai precisar avaliar a página de vendas do produto que você escolher. E ver se ela parece, ela tem uma design legal, se ela parece que converte alguém. Nesse caso aqui, eu achei interessante. Ele está ensinando a trader esportivo. Achei interessante. Gostei da imagem que remete um pouco ao futebol lá na Inglaterra. Ele botou aqui o símbolo da Premier League e tal. Beleza. Então, pessoal. Esse é o trader milionário. Nesse link, nos links de afiliação, você já vai pegar esse link aqui e vai copiar ele. E você vai precisar de dois links para anunciar. Quais? Vou até fechar aqui para a gente fazer de novo. Você vai precisar copiar o seu link aqui de afiliação. Você vai copiar ele, que é esse mesmo aqui. E vai apertar Enter. Esse link vai gerar um novo... Vai entrar dentro da página de venda e vai gerar esse link aqui. Por que eu preciso clicar no link para gerar esse link aqui? Porque para eu fazer o anúncio, eu preciso desse link com essa referência final aqui. Não posso só jogar a página de venda sem a minha referência de afiliado. Beleza? E também vou precisar de qual outro link para anunciar? Do próprio link que eu copiei. Vai precisar desses dois links. Desse link aqui. Copiado. Que é o link de afiliado propriamente dito. E nós vamos precisar também da página de vendas com a minha referência. Você pode ver que esse T4, 25, 34, 49, 23L é o mesmo que tem aqui. T4, 25 e tal. Esse aqui é o link de afiliado. E esse aqui é a página de vendas com a minha referência de afiliado. Nós precisamos desses dois links para anunciar no Google Ads. Já escolhi o produto. Já separei os meus links. Eu vi que o produto tem uma concorrência razoável. Poderia ser menor. Poderia. Se você conseguir achar um produto com uma concorrência menor, é o ideal. Mas na aula aqui, a gente não pode perder tempo procurando esse produto. A gente tem que ir direto ao ponto. Sua intenção é procurar produto com mais pesquisa possível e com menor concorrência possível. Se não for possível, coloque o pé no campo com o produto concorrido mesmo. Não fique também toda a vida nessa de escolher produto não. Você precisa errar rápido, se for o caso. Ou acertar rápido também. Tá certo? Então a gente escolheu o produto, essa fase já foi. Agora a gente vai criar a campanha. E aí você vai ver como é muito fácil criar uma campanha. Vou criar já nessa conta aqui de teste nossa. Que aí já fica a campanha já. E você já fica mais fácil também para entender porque ela está zerada. Então vamos criar aqui uma nova campanha. Você pode clicar aqui ou pode entrar dentro de campanha e clicar em nova campanha. Você vai clicar em vendas. Seu objetivo é vendas. Muita gente ensina a botar tráfego no site. Não é certo. O certo é você colocar qual é o seu objetivo. Tá? Fica no site. Quando você tiver um objetivo, você vai ficar no site. Um outro tipo de campanha. Geralmente lá no YouTube. Tá? Aqui na rede de pesquisa quase sempre você vai usar vendas ou leads. Beleza? Então vendas. Você vai botar vendas aqui e você vai botar rede de pesquisa. Que é onde a gente vai anunciar que é aquele lugar que eu mostrei para vocês. Botou rede de pesquisas. Botou rede de pesquisa e você vai botar continuar. Beleza. Ele vai pedir para você colocar aqui o seu site. Você não precisa colocar. E a sua meta foi configurada corretamente porque eu já tenho um pixel instalado. Sobre instalar pixel, você vai ter que ver esse vídeo do meu irmão lá no YouTube. É muito simples. Mas já está aqui com o pixel. Então vamos lá. Continuar. A gente agora vai. Você criou lá a base da campanha. Botou aqui vai ser para vendas de rede de pesquisa. E agora você vai começar a configurar a campanha propriamente dita. Beleza. Primeira coisa importante que as pessoas ignoram. O nome de campanha. No começo você vai ter poucas campanhas. Mas quando você tiver muitas campanhas e campanhas que se complementam. Isso mais profissionalmente quando você aprender mais você vai fazer isso. É importante que você saiba exatamente de que é aquela campanha. Então é bom botar. Olha só. Bota rede de pesquisa. Botar RP. Rede de pesquisa. Traço. O nome do produto. Lance milionário. E eu boto aqui. Olha. Teste 1. Para eu saber que essa campanha aqui. Ela foi feita como um teste. Por quê? Porque eu ainda não fiz vendas. Então é um teste. Tá certo? Teste 1. Deixa aqui rede de pesquisa. Deixo também nesse caso. Como não é. E não. Vamos tirar aqui. Porque trader já é um pouco black. Tá? Então vamos tirar. Incluir parceiros e tirar a rede de spray também. Se não fosse um trader. Fosse uma coisa mais leve. Um tipo de produto mais leve. Eu deixaria isso aqui marcado. Essa primeira. Nesse caso vamos tirar. Vamos deixar aqui. Só o normal. Só a rede de pesquisa normal. Tá? Vamos ver aqui nesse mostrar mais configurações. Para ver se tem alguma coisa. Ó. Não vamos colocar data de término não. Você pode colocar. Caso você esteja fazendo um teste aí de 5 dias. Você vem aqui e coloca a data de término. Mas não precisa disso também. Você pode fazer também no diário. Eu prefiro no diário. Tá? Então se você quiser. Também você pode fazer na programação de anúncio aqui também. Tirar sábado e domingo. Beleza? Nesse caso eu te indico fazer o que você acha melhor de acordo com o seu orçamento. Eu geralmente não coloco nem para tirando sábado e domingo no começo. Primeiro eu boto o pé e vejo onde é que vende. Depois eu faço isso. Mas sábado e domingo realmente no geral vende menos. Tá? E também. Se você tem pouco dinheiro. Você pode fazer um teste aí de 5 dias. De 7 dias. E colocar aqui a data de término definida. Nesse caso aqui a gente não vai colocar. É só abrir aqui para você ver que tem essa possibilidade. Então. Locais. Botar Brasil. E aí uma coisa que muitas pessoas não fazem. Que é o seguinte. Você clica nesse aqui. Opções locais. E você vê aqui. Clique em pessoas que estão na região de segmentação. Eu costumo frequentá-la. Porque senão. Aparecem pessoas que gostam. Por exemplo. Do Brasil. E não que estão no Brasil. E costumam frequentar o Brasil. Tá? Então eles recomendam isso aqui. Mas eu acho mais interessante você colocar isso aqui. Que fica mais fechado um pouquinho. Você já começa a segmentar aqui. Aqui é português e inglês mesmo como tá. Se não tiver você coloca em inglês. Tá? Público alvo não. Vamos mexer nesse nível. E qual seria o orçamento diário. Qual o orçamento diário interessante. Esse produto aqui a gente viu. Que ele tem aqui embaixo o preço dele. Vamos lá. O vitalício. Se eu não me engano é. Duzentos e pouco. Duzentos e pouco. Vamos ver aqui. Quero começar o curso agora. Vamos ver quanto é que é. Para pagar. Vamos lá. Conta a Notmart. Beleza. Aqui ó. Tem o valor cento e noventa e sete reais. Cento e noventa e sete reais. É. É o valor dele. Então lá a gente recebe cem reais mais ou menos. De comissão. Então. O que que eu indicaria você colocar? Isso aí depende muito do seu orçamento. Tá? Você. Eu gosto de trabalhar com valores fechados. Você pode trabalhar com o dobro da comissão. Trabalhar com duzentos reais. Tá? Cento e noventa e sete reais. Dizentos reais. Você pode trabalhar com o valor da comissão. Você pode trabalhar com metade da comissão. Ou com um quarto da comissão. Então vamos lá. Sem reais. Eu posso trabalhar com vinte e cinco reais. Cinquenta reais. Sem reais. Ou duzentos reais. Qual a diferença? Quanto maior esse valor. Maior. Mais rápido é o meu teste. Tá? Só que também maior é o meu risco. Então eu tenho que segmentar rápido. Também não posso ficar segmentando errado. Na próxima aula a gente vai falar sobre segmentação. A gente vai segmentar a campanha. Hoje a gente vai só subir essa campanha aqui do jeito correto. Então pessoal. Vamos fazer uma coisa mais ou menos aqui. Isso aí depende muito do seu orçamento. Eu vou colocar aqui cinquenta reais por dia. Para pisar um pouco devagar. Poderia ser vinte e cinco por dia aqui também. Ou até menos. Cinquenta reais por dia. Eu gosto de valores mais fechados aqui. Dois dias vai completar cem. Quatro dias vai completar duzentos. Então fica um valor mais fechado. E o Google também. Ele vai passar um pouco de cinquenta. Às vezes ele vai fazer menos do que cinquenta. Depende muito. Tá? Mas ele sempre tenta manter essa média no semanal. No semanal você vai manter a média de cinquenta por dia. E qual é a métrica que eu devo focar? Você pode focar no começo. É começo de campanha. Em cliques. Ou você pode botar cpc manual. Para não complicar. Eu vou botar cliques. Que é o maximizar cliques. Quando você bota cliques. Aqui fala. Automaticamente vai para maximizar cliques. E nesse caso. Como a gente está testando. E talvez você tenha pouco orçamento. Você vai definir um teto. Para o cpc. Se você tiver mais orçamento. Você pode deixar sem teto. Mas se você não tem orçamento. Bota um teto aí. E qual seria o teto? O teto de cpc. Eu gosto de colocar. O dobro. Do. O dobro. Por exemplo. Cinquenta reais. E os cinquenta reais. O cpc base. Seria cinquenta centavos. Tá. O ideal. Para sem cliques. Me dá uma venda. Beleza. Só que aí. Eu vou botar o dobro disso. Como limite de teto. Vou botar um real. Quer dizer que vai imprimir com um real? Não. Pode ser que o cpc médio esteja mais caro. Mas eu vou começar testando com um real. Certo? Então beleza. Então se o seu valor base for cinquenta. Então o seu cinquenta. Você bota aqui um real. Para testar. Depois você vai aumentando. Tá. Isso aqui não é uma regra. É um jeito de se pensar. Beleza? Vamos ver se aqui na mais configurações tem mais coisa para a gente ver. Já está conversando no nível de conta. Se tiver um nível de conta aqui. Você coloca para nível de campanha. Nesse caso não dá. Porque só tem esse pixel aqui dentro. Só tem essa campanha. Tá. Um de teste. Beleza? Rotação de anúncio. Você pode priorizar o de melhor desempenho. E pode não otimizar. Tá. Eu gosto de priorizar o de melhor desempenho. Para deixar o Google achar o melhor anúncio para mim. Tá. Extensões. Extensões. É muito importante você criar extensões. Para você sempre aparecer mais em cima pagando menos. Porque extensão aumenta o seu shape. Aumenta o tamanho do seu anúncio e a sua clicabilidade. Você fica com CTR esperado maior. O que é CTR esperado? É o quanto o seu anúncio tem capacidade de gerar cliques. E quando o seu anúncio tem mais capacidade de gerar cliques. Ele tem um CTR esperado maior. Isso aumenta a qualidade do anúncio. E isso vai aumentar junto com o seu lance. Com o valor que você paga por clique. Vai aumentar a sua classificação dentro da rede de pesquisa. Se a classificação for mais alta. Você vai aparecer mais em cima. Pagando menos duas vezes que o seu concorrente. Isso é o ideal. Então faça o máximo de extensões que você puder. Nesse momento a gente vai fazer só essa extensão aqui de destaque. Tá. O que é que tem para essa extensão de destaque? É fácil de fazer. Tá. De site link você já tem que criar um site. Nesse caso a gente vai fazer só de destaque. Vamos aqui criar nova extensão de destaque. Vamos criar essas quatro aqui. Tá. Vou botar aqui ó. Até 12 vezes. Sem juros. Sem juros eu não sei. Até 12 vezes no cartão. Tá. Outra fase de destaque aqui de compra. Que é interessante. É. Super desconto. Hoje que é com gatilho de urgência e um pouco de escassez. De super desconto hoje. Tá. Deixa eu botar aqui também. Vamos lá. Super desconto hoje. Até 12 vezes no cartão. Vou pensar aqui numa extensão que tenha sentido, tá. Que seja também aprovado por 98%. Não. Por 99%. 99%. Isso aqui é um gatilho de. É um gatilho de prova social. Beleza. Vamos botar só esses três aqui. Tem que pensar direito em cada um desse. Pra ter realmente significado. E realmente gerar cliques. Tá. Botar esses três aqui. Vamos salvar. Isso aqui são extensões de. Frases de destaque. Então beleza. Salvar e continuar. Eu criei uma extensão só. Um tipo de extensão só. Com três versões. Que vão ficar embaixo do anúncio. Essas ali. Certo. E agora a gente vai pra fase de criar o nosso grupo de anúncio. É. Grupo de anúncio é onde ficam seus anúncios, tá. E onde ficam suas palavras-chave. Então todo anúncio que você colocar nesse grupo 1. Que a gente vai criar agora. Vai aparecer pras palavras-chave que você colocar no grupo 1. Isso serve pra quê? O grupo de anúncio serve pra você separar. As palavras-chave por grupos. Às vezes você tem umas palavras-chave que significam mais. Que as pessoas estão querendo comprar. Outras que são mais pessoas querendo conhecer. Aí você divide. E faz um tipo de estratégia. Um tipo de anúncio pra cada um. No caso aqui. Como é pra marca específica. Eu sei qual é o nome do produto que a pessoa tá pesquisando. Eu vou botar só uma palavra-chave nesse caso aqui. Vou começar com uma palavra-chave. E eu vou fazer só um grupo de anúncio também. Tá bom? Então o grupo de anúncio 1. Eu vou deixar aqui ó. Nome. Que é pro nome do produto. Tá. Então vamos lá. Uma coisa que eu posso fazer aqui também. Botar essa URL aqui. Pra ver se o próprio Google me dá as palavras-chave. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se ele vai me dar uma palavra-chave interessantes. Ou se eu vou ter que criar mesmo. Às vezes ele também não acha. Tá. Em alguns casos. Aqui. Não achou, tá? Não achou. Botou nada a ver com o assunto. Então vamos tirar isso daqui. Vamos apagar. E vamos aqui criar. Botar nossa palavra-chave. Eu digo botar o quê? Começar como. É entre aspas. Tá. Tem que apagar isso aqui. Entre aspas. Eu vou colocar aqui ó. Curso. Lance. Milionário. Porque entre aspas. Entre aspas. Vai fechar um pouco. Não vai deixar tão aberto. Porque se eu deixo aberto sem aspas. Aparece pra pessoas que pesquisaram. Por exemplo. Curso Net Milionário. Milionário que é um outro curso que existe. Quando eu boto aspas. Eu fecho dentro do lance milionário. É um curso. É bem mais específico. Eu poderia botar também com colchetes. Que é mais específico ainda. Mas me limita a impressão. Então o ideal é aspas. Nesse começo. Como a gente vai usar só uma palavra-chave. A gente não pode fechar muito. Tá. Então pronto. A gente criou o grupo de anúncio. Essa palavra-chave aqui. E agora eu vou criar os anúncios. Que vão aparecer pra essa palavra-chave. Então vamos lá. URL final. O que que eu coloco aqui na URL final? Coloca esse link aqui que eu falei. Esse link completo. Com a sua referência. Aqui. Fica o link completo com a sua referência. E aí o título 1. Aí você vai ter que usar a sua criatividade. E usar copy. Tá. Vamos usar copy aqui. Ó. Curso. Lance. Milionário. Site. Vê se cabe aqui. Oficial. Não vai caber. Oficial. Coube oficial. Tá. Por que isso? É o gatilho da autoridade. É o curso lance milionário oficial. Vou tentar ganhar nisso. Tá. Aqui ó. Vou botar agora o gatilho da escassez. Últimas 30 vagas com desconto. E no 3 a gente vai botar o gatilho da prova social. É. Não. É. Prova social. Vamos usar aqui o gatilho da melhor oferta. Tá. Deixa eu botar aqui ó. Vamos pensar aqui direito para não ficar uma coisa mal construída. Também vamos observar também os concorrentes. Para a gente ver se a gente não fica para não ficar atrás deles também. Vamos ver o que eles estão anunciando. Lance mensal hoje 12 vezes 19. Legal. Isso aqui é um gatilho de. É um gatilho. Um antigatilho. Que a gente chama de antigatilho. Isso aqui afasta curiosos. Tá. Mas nesse caso. Como é muito específico. Tem pouca pesquisa. Eu não quero afastar ninguém não. Tá. Então beleza. Vou botar aqui melhores estratégias. Estratégias. Não tá indo. Tá agarrando porque. Vamos lá. Vou botar aqui. Deu uma agarrada aqui. Esse computador. Tá cheio de vídeo. Agora vai. Vamos lá. Melhores estratégias e tips. Vou botar assim. Melhores estratégias e tips. Que tips é um termo que eles usam muito. O pessoal que trabalha com trader. Na descrição a gente vai continuar com os gatilhos mentais. Tá. Super. Oferta. Só aqui. No site. Oficial. Oficial. Botaria mais final para não dar. Oficial. Beleza. Mais de. Botar mais de 10 mil. Nossa aqui não tem que ter. Tem que ter congruência. Vamos lá. Vamos colocar aqui. 98% de aprovação. 99. Para concorro. Por cento. De aprovação. Entre. Os. Usuários. Beleza. Pronto. Aqui a gente deu. Descrição 2. Vamos confirmar aqui. Últimas. Quinta vagas. Com super. Desconto. Desconto. É. Válido. Até. Meia noite. Tá. Isso aqui é da urgência. Eles criou um anúncio simples aqui. Você tem que criar com mais carinho. Esse anúncio aqui. Até na aula. Esse aqui é uma campanha para aula. Tá. Até na aula. Eu estou pensando aqui para não botar. Tem que ter um sentido. Tá. Nas coisas. Por exemplo. Eu ia botar 98% aqui. Só que. Na frase de destaque que a gente criou. Tava 99. Então aí eu lembrei disso. Não pode dar ponto sem nó. Tem que estudar cada um. Tem que botar gatilhos mentais. Beleza. Mas aqui é uma aula resumida. Então a gente tem que ir rápido. Beleza. Salvar e continuar. Pronto. Eu criei o meu anúncio. Ela vai pedir para eu confirmar. E eu vou continuar na companhia. Pronto. Minha campanha aqui. Parabéns com a sua campanha. Está pronta. E aqui é a minha campanha. Vamos lá. O nome da campanha. Vamos aqui. Todas as campanhas. E vai aparecer aqui. Minha campanha. Tem o nome aqui. RP. Que é rede de pesquisa. Lance milionário. Está pronta a minha campanha. Ela vai agora para a revisão. E depois vai ser aprovada. E aí na próxima aula. O que a gente vai fazer? Na próxima aula. A gente vai segmentar. E a parte mais importante. É o que faz a diferença entre crianças. E homens feitos. Entre pessoas que tem resultado. E pessoas que não tem resultado. O que faz a diferença é a segmentação. É como você. Já no começo. Antes de usar a inteligência. Do Google. Porque a gente botou lá. Maximizar clique. Então o Maxizar clique. É um pouco menos inteligente. A inteligência para cliques. Mas sem usar a inteligência. Você tem que usar a sua própria inteligência. Para segmentar. Para deixar o anúncio aparecendo. Para quem tem que aparecer. E isso a gente vai ver na próxima aula. Não perde a próxima aula. Se você ainda não é inscrito. Não está no nosso Telegram. Entra no nosso Telegram. Entra também no nosso Instagram. Nosso YouTube. Para você receber essas aulas. Porque essa próxima aula. É a mais importante. De todas. Claro que subir campanha é importante. Mas na próxima aula. Você vai aprender. A ganhar dinheiro. Literalmente. Valeu. Um grande abraço. Até a próxima. Um grande abraço.